Música CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa urgente Atividade do vulcão Popocatépe coloca em risco 25 milhões de pessoas no México Um enorme vulcão de 5.426 metros de altura voltou à vida Colocando em risco a vida de 25 milhões de habitantes de assentamentos próximos O Popocatépe, localizado a 72 quilômetros da sudeste da cidade do México Sofreu uma série de erupções relativamente pequenas na semana passada Fazendo com que cinzas caíssem do céu e fechassem temporariamente Paz, meus senhores, escolas em 11 cidades próximas ao vulcão Espeliu cinzas, fumaças e pedaços de rocha de forma constante nos últimos 29 anos Depois que voltou a ficar ativo em 1994 Mas agora, agora os cientistas preveem que ele pode entrar em erupção em breve Com a possibilidade de que a lava escorra por suas encostas E emita gases tóxicos em nuvens em toda a área do México Informa a Associated Express O governador de Puebla, Sérgio Solomon Cuspedes Informou que as aulas presenciais das escolas foram suspensas em 40 municípios Devido à mudança no semáforo de alerta do vulcão Anunciou ainda que para proteger a saúde dos alunos As aulas presenciais, nos vários níveis As aulas presenciais estão totalmente suspensas até um novo aviso Por sua vez, o governo de Puebla decide que os parques sob gestão estatal Permanecerão fechados até novo aviso O uso de máscaras EV e óculos para evitar atividades no ar livre Também são recomendados Também é recomendável dirigir com cuidado e evitar compras de pânico Alerta vulcânico Efetivos da Guarda Nacional, do Exército e da Aeronáutica Estabeleceram uma coordenação com as autoridades de proteção civil Para constituir a Força de Segurança Nacional E Força-Tarefa Conjunta ao Popocatep Este grupo é formado por mais de 6.500 soldados Eles estão em alerta para lidar com qualquer emergência que surja Se necessário, a Força-Tarefa Conjunta T de Popocatep Aplicará de forma coordenada os planos de emergência Para evacuar 127.114 mil pessoas De 51 comunidades nos estados de Puebla, Estado Doméstico, Tixacala e Morelos Considerados populações em risco total Devido a uma possível erupção emergencial do vulcão Popocatep E você, caro ouvinte e leitor, o que acha de tudo isso? Vulcões, erupções, terremotos, tremores de terra, apocalíptico O que será? A vinda de Cristo? E lembre-se, se a vida lhe der lágrimas, faça dela uma canção ao Criador Eu sou Maurício Bezerra E breve voltaremos com mais informações do Brasil e do mundo Mais informações, visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais